E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento. Olha, para você que está chegando agora e ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva agora mesmo apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Aproveite também e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma aula aqui da nossa escola. Combinado? Muito bem, gente, você está acompanhando aqui o nosso trabalho, está acompanhando aqui as aulas na Escola do Frentista, você sabe que o nosso objetivo, a nossa grande missão é trazer conteúdo de qualidade para você. E hoje estou com um time de peso que trouxe bastante combustível para o seu sucesso. Eu não vou apresentar a turma. O Maurílio, você já conhece, né? É funcionário aqui já da Escola do Frentista. Já quase funcionar já, já vou trazer a minha carteira. Agora eu tenho duas meninas que eu vou deixar as meninas se apresentarem. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Fernando. Prazer imenso estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Renata, sou da Intense Soluções, uma empresa de consultoria empresarial e treinamentos, que tem parceria, né, Kelly? Com a campus e do Maurílio, que depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Kelly? Olá, Fernando. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda à Escola do Frentista. Obrigada. Fala um pouquinho sobre você. Nossa, vamos lá, né? Resuma, resuma, Kelly. Bom, eu sou a Kelly Batista, sou treinadora comportamental, sou psicanalista, sócia da Renata, amiga dela há quase 15 anos, né? Quase 15 anos. Não fala. Legal, legal. Veio aí do mundo corporativo, trabalhei em várias empresas, em diversas áreas, enfim, departamentos diversos e em 2020 comecei a empreender junto com a Renata na Intense Soluções, onde estamos aí trilhando uma jornada incrível e, recentemente, em parceria aí com o Maurílio e tem uma grande história aí também sendo construída com ele, muita coisa legal para acontecer. Já começamos isso, né? Já começamos, é. A primeira edição do workshop aí foi fantástico, um sucesso. Vamos falar sobre isso também, né, Fernando? Com certeza. Inclusive, o Fernando participou, vai poder dar o depoimento dele, o testemunho dele aqui também. E é isso aí, pessoal. Vamos abastecer o seu conhecimento aqui, com certeza. Maurílio, para aquelas pessoas que não te conhecem ainda, se apresente, fique à vontade. Olá, pessoal. Eu sou o Maurílio, sou o senhor da Campus Treinamentos, sou o instrutor também de uma grande companhia de petróleo aí mundial. A gente realiza treinamentos viajando o Brasil todo aí, amigo do Fernando também há muitos anos. Não vou falar o tempo também para não revelar a nossa idade, né, pessoal? Vai revelar a nossa idade, né, Maurílio? Por favor, não é verdade? E estamos aí nessa etapa aí com a Kelly e com a Renata, desenvolvendo essa parte dos workshops, os treinamentos. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, para você que é revendedor, principalmente aí que vai acompanhar esse podcast. Nós vamos deixar muita dica legal aqui, Fernando. Muito bem. Pessoal, vamos começar falando sobre workshop? Show de bola. Ótimo. Você que está aí assistindo esse vídeo, esse conteúdo, você que é gerente, você que é dono de posto de combustível, saiba que esse time tem muito o que agregar no seu negócio. Muito. Como o Maurílio Esmo comentou, eu participei recentemente, foi agora em... Foi em começo de julho. Julho, julho, tem dois meses. Julho de dois mil e vinte e quatro, participei do workshop, combustível para o sucesso. Fernando, fala do local, né, por favor, né? Não, eu vou deixar você falar. Eu vou deixar você falar. Tá bom. Pode falar, onde foi? Tá bom. Foi no Hotel Fazenda Vale do Sonho, em Guararema, um hotel que tem aos fundos... Rio Paraíba. Rio Paraíba. Um local fantástico, maravilhoso, natureza, uma comida fantástica, maravilhosa. Foi um dia intenso. Incrível, né? Incrível, intenso, que essas meninas mexeram bastante com todos nós, né? E esperamos vê-los em breve lá também, quem sabe, numa próxima oportunidade. Inclusive, eu quero aqui publicamente, Renata, te agradecer por tudo o que foi ensinado no workshop. Saiba, Kelly, que sou muito grato ao trabalho que vocês realizaram no workshop. Saiba que me ajudou muito. Na verdade, me trouxe um pouquinho de confusão. Confusão boa, né? Uma confusão boa, uma confusão do bem, mas saiba que eu sou eternamente grato a todos vocês, viu? Ficamos muito felizes. É verdade. Porque assim, Fernando, o objetivo desse workshop realmente é trazer, né? Então, vamos falar assim, gente, o workshop combustível para o sucesso, pega combustível para o sucesso, ele foi desenvolvido para trabalhar a liderança. E aí, a gente tem três pilares trabalhados nesse workshop, que é consciência, motivação e ação para resultados extraordinários. Então, primeiramente, a gente tem que trazer a consciência da pessoa, do papel dela, da importância. E aí, você não vai fazer só isso, né, Kelly? A gente acaba trazendo, despertando várias consciências na pessoa. E aí, tem a questão da motivação. Você precisa motivar, né? Você levanta todos os dias da cama com um objetivo. O que que te motiva a fazer o que você faz? Mas, ter consciência e se sentir motivado não é o suficiente. Você também precisa agir. É como se você lesse um livro. Caramba, que conteúdo sensacional. Fecha o livro, bota na estante e vida que segue. O que que você aprendeu ali, que você colocou em ação para você realmente agir? Então, quando a gente fala do combustível, é justamente isso. É tirar você da sua zona de conforto, fazer você pensar, refletir, te dar as ferramentas necessárias para você se sentir motivado e te ensinar a agir. Como que você pode agir para conquistar os resultados que você deseja para a sua vida na área pessoal e na área profissional? E que bom que a gente conseguiu fazer isso com você. Me ajudou muito, muito, Renata. Muito mesmo. Então, você que é gestor, você que é líder ou até mesmo um revendedor, saiba que este time aqui está preparado para te auxiliar muito aí na sua operação, na sua revenda. Kelly, vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento? Vamos falar. Vamos falar. De que forma o autoconhecimento pode ajudar o frentista no seu dia a dia? Bom, vamos lá. Ouve-se muito falar em parte técnica, em ensino técnico, em certas habilidades que facilmente são adquiridas. Porém, quando a pessoa consegue ter um olhar para si, se compreender, trabalhar aquele pilar que eu falei naquele momento sobre, em se entender realmente, saber quem é você, quais são suas preferências, quais são seus valores. A pessoa vai acessar uma parte de si que vai dar para ela as condições para ela determinar o que ela precisa fazer dali para frente. Então, por exemplo, estamos falando no contexto da liderança, só que existe uma pessoa antes do líder, existe uma pessoa antes do profissional e essa pessoa precisa se entender. Então, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas habilidades, quais são os meus valores, quais são as minhas preferências para que a partir disso, a partir desse conhecimento, primeiro, eu saiba como me comportar diante da minha vida, que decisões eu preciso ter para construir aquilo que eu desejo e a partir dessa construção eu também conseguir gerenciar um time, gerenciar uma equipe. E assim, independente se é, é que a gente está falando dentro do contexto de postos de combustíveis, mas isso se aplica em qualquer contexto. A pessoa, a partir do momento que se conhece, ela tem condições de tomar as melhores decisões para a sua vida e, consequentemente, gerenciar, seja no campo de trabalho, gerenciar a sua família, gerenciar as pessoas que dependem dela de uma certa forma, para que ela consiga alcançar sucesso em várias áreas da vida. Então, assim, no meu entendimento, o autoconhecimento, ele é essencial para qualquer pessoa. Todos precisam ter esse acesso para conseguir realmente ter essa clareza e tomar as melhores decisões para a sua vida. Kelly, agora falando um pouco sobre crenças limitantes, a gente percebe que muitas vezes são crenças que carregamos ao longo da nossa vida e que nos atrapalha nos dias atuais. Você pode nos auxiliar, falando um pouquinho mais sobre crenças limitantes, o que essas crenças podem fazer na nossa fase adulta, nos ajudar ou nos atrapalhar? Sim, sim. Você falou basicamente das crenças limitantes, existem as crenças que nos fortalecem também, aquelas crenças positivas que auxiliam na nossa caminhada. Mas as limitantes são exatamente aquelas que vão nos bloquear, que vão impedir a nossa evolução. Então, aquele tipo de pensamento que, ah, eu não consigo, isso não é para mim, eu não consigo aprender, eu não consigo me desenvolver, eu não posso ter dinheiro, eu não posso conquistar bens, eu não posso conquistar coisas, eu não consigo aprender, eu tenho dificuldade. São ali verdades que a pessoa carrega com ela, que muitas vezes tem uma série de fatores, se a gente for entrar nesse contexto, é um pouquinho mais profundo, vem ali da base familiar, das experiências de vida que ela teve, e isso vai se tornando uma verdade, ela carrega para si, e essa verdade a limita. Então, chega num momento da vida que muitas vezes ela está tendo acesso ao autoconhecimento, ela está se conhecendo, e ela não consegue tomar as decisões que são importantes para a sua caminhada, porque ela tem verdades, que são verdades únicas para ela, e que estão limitando, que estão impedindo a sua evolução, que estão ali te bloqueando. Então, por isso que chama crenças limitantes, limita a sua evolução. E a partir do autoconhecimento, a pessoa consegue enxergar isso, é como se ela estivesse fora do contexto, então ela sai, ela consegue enxergar dentro de uma esfera maior, então ela sai dali, e consegue se ver por inteira, e entender de fato o que está bloqueando a sua evolução. E claro, isso é um processo, é um desenvolvimento. Primeiro, de adquirir a consciência, entender o que está bloqueando, e a partir disso, tomar a ação, tomar a decisão correta, para ela mudar essa verdade, que é uma verdade só dela, é uma verdade única. É, eu te perguntei isso, Kery, porque a gente percebe que grande parte dos profissionais que estão lá na bomba, nesse exato momento, abastecendo, atendendo o nosso cliente, ele carrega muitas crenças que ele não é capaz de crescer dentro da nossa carreira, dentro do nosso negócio. Ele começa ali como frentista, mas ele fala, olha, esse aqui é o patamar máximo que eu posso alcançar. Então, eu te fiz essa pergunta justamente por isso, né? Sim. Porque eu vejo que isso nos atrapalha muito nos dias atuais, né? Eu vou te cortar, pegando um gancho nisso, e muitos se acham, essas crenças fazem tão mal que elas não se acham, essas pessoas, algumas pessoas, não se acham merecedoras. Isso. Você falou um ponto importante, Maurílio. Olha, as crenças de capacidade, que o Fernando falou, e as crenças de merecimento. Exatamente. De que eu não mereço. Ah, mas meu pai não teve, então eu não vou ter, não posso ter. Ah, eu não consigo. Exatamente. E elas trabalham bem nisso. Tem dois pontos de vista aí, né? Porque assim, tem a crença limitante que vem da pessoa, mas também tem a ambiência. Porque, será que a cultura da empresa também, ela investe em mostrar pra você que você, e eu falo isso pela convivência que nós tivemos dentro desse segmento pra desenvolver esse trabalho. Porque lá atrás, quando a gente começou a conversar sobre isso, o Maurílio, que é da área, trouxe pra gente essa possibilidade de falar, olha, existem muitas dores nesse segmento, vamos fazer algo. A gente começou, antes de chegar no workshop do combustível, houve um ano de estudo desse mercado, pra entender quais são as dores que realmente tem. Porque é como a Kelly falou, existem muito foco nas competências técnicas. Você sabe fazer, você sabe mexer num equipamento eletrônico, você sabe mexer numa bomba, você sabe trocar um óleo. Mas e as competências comportamentais? Porque são pessoas lidando com pessoas, dentro do ambiente de trabalho e com os clientes. Então, você também tem que se atentar às competências comportamentais, às competências emocionais dessas pessoas. Então, a pessoa vem com toda a bagagem, qualquer um de nós, aliás, todos nós temos a nossa bagagem, a gente carrega a nossa mochilinha. Todos nós, em algum momento da vida... Todos nós. Sim. Cada um com a sua mochila. Exatamente. Um mais pesado, outro menos, mais sem a mochila. Exatamente. Então, a gente tem a nossa bagagem. E todos nós temos crenças limitantes que a gente vai... São aquelas pedras que a gente vai deixando no meio do caminho, né, Kelly? Vão tirando ali o peso da mochilinha e vai deixando pelo caminho. E aí a mochila vai ficando mais leve. Então, essa parte tá relacionada à pessoa. É o intra, é interno, é meu. Mas tem a questão da ambiência. Qual é a cultura da empresa? A empresa tem uma cultura de que você chegou, foi contratado pra ser frentista, você vai morrer frentista? Ou eu vou investir em você porque eu vejo que você tem potencial, que você tem qualidades, que você tem habilidades que são valorosas e que eu sei que, às vezes, é como um diamante. Você chega na joalheria, você compra um anel, pronto. Mas essa pedra, ela não chegou ali, linda, maravilhosa, formosa. Exatamente. Ela veio bruta e precisou ser lapidada. Então, de repente, você tem um diamante bruto ali. Mas se você continua tratando ele como um diamante bruto, ele vai pra sempre ser aquela pedra fosca, sem formato. Agora, se você, na tua cultura empresarial, você tem a parte do investimento nas pessoas e você olha e fala, olha, quantas qualidades esse colaborador tem, quantos resultados ele pode trazer pro meu negócio? E você investe nisso, você investe naquela pessoa. Automaticamente, você tá contribuindo pra quebrar essa crença que ele tem de que ele não pode, de que ele não é capaz ou de que ele não merece. Porque o ambiente que ele estava inserido até um determinado momento, contribuía pra ele continuar pensando, eu não posso, eu não mereço, eu não consigo. Agora, eu vou pra um ambiente onde as pessoas, a empresa, acredita em mim, as pessoas com quem eu convivo, acreditam em mim, inconscientemente, essa crença vai sendo quebrada. E aí, ele começa a falar, poxa vida, olha, então eu posso. E aí, ele mesmo vai conseguindo enxergar as oportunidades e vai conseguindo subir mais degraus. Então, a ambiência também é um fator importante pra você conseguir quebrar essas crenças que você tem e que te limitam. Renata, eu entendi o que você quiser, Fernanda. Mas tudo isso é um processo, né? É um processo. É um processo e mudar a cultura não se muda de um dia pro outro, né? Exato. É igual o hábito, né? Hábito pra mudar é complicado e demorado. Você sabe que a Kelly pode falar melhor que isso pra nós, mas assim, ó, um fato curioso é científico. Qualquer hábito que você for mudar, minimamente, você tem que ter constância. Você precisa de, pelo menos, minimamente sete dias. Imagina, gente, sete dias, minimamente, pro seu cérebro começar a entender que ele precisa mudar aquele comportamento. Ou seja, não dá pra você colocar uma pessoa, treinar ela e esquecer, achar que vai mudar. Exatamente, Maurílio. Não tem como falar assim, ó, vou pegar hoje o Maurílio, vou treinar o Maurílio e amanhã o Maurílio vai ser o top. Exatamente. Ele vai ser amanhã, depois de amanhã. Cada dia ele vai ser mais top do que ele foi ontem. Mas é um processo de construção. Precisa existir um acompanhamento, uma continuidade. Só tem um início. E sabe que essa questão que você levantou, Maurílio, é um grande problema. Sim. Porque a gente identifica isso em diversos segmentos, independente do cliente, independente da área. A continuidade do trabalho. Porque as pessoas, elas investem, quando eu falo pessoas, eu estou falando das empresas. Elas fazem investimento em treinamento, em capacitação dos seus colaboradores, imaginando que o quê? Ah, eu vou fazer esse investimento, como a Renata falou lá nos bastidores. Nasce uma outra pessoa e, na verdade, não é assim. Existe um processo. Então, ali é um start. Você está dando início a um trabalho que a pessoa vai começar. Então, tem toda uma mudança de pensamento. Tem a mudança comportamental. Os próprios hábitos da pessoa que vai sendo mudado com esse start, que está sendo dado a partir desse novo conhecimento. E, com a continuidade, com o acompanhamento de profissionais, do RH, da liderança, essa pessoa começa a se desenvolver. Então, não é um processo que começa num dia e termina no dia seguinte. Pelo contrário. É um processo que precisa de um acompanhamento. Precisa existir o processo. Precisa existir o processo, mas tem que ter um acompanhamento e uma continuidade. Então, ele não termina quando acaba. O workshop, ele durou 12 horas, foi uma imersão, mas o processo não termina ali. Ele continua. Ele é só uma semente sendo plantada, né? Exatamente. Precisa ser semeado. Precisa ser semeado. Só que, antes de tudo isso, vem um outro passo, que é como a Kelly comentou aqui, que a gente estava falando lá nos bastidores, porque a gente fez... A gente começou antes daqui, sabe? Um bate-papo. Um bate-papo. Um bate-papo. O que acontece? Antes disso, existe algo muito importante, que é a cultura da empresa. Exato. Se você não tiver uma cultura de desenvolvimento... A Kelly falou uma coisa aqui. Gente, quando eu falo em pessoas, eu estou falando da empresa, tá? Da empresa, é. Mas por que ela falou isso? Empresas são idealizadas, pensadas. Elas são geridas, abertas, fundadas por pessoas. Elas são geridas, operacionalizadas por pessoas, para servir pessoas. O CNPJ é só uma formalização. São pessoas que idealizam o negócio e aí elas vão, elas botam a cara pra bater, né? Sim, sim. Vão empreender. Fala assim, eu vou montar o meu negócio. Vai lá, monta o negócio. Daqui a pouco cresce, ela precisa de quê? De pessoas. Mais pessoas. Mais pessoas. Às vezes começa sozinha, às vezes começa com um time pequeno e o negócio vai crescendo, vai tomando corpo e vai aumentando. Mas pra quem que ela faz isso? Pras pessoas. Pra que confrentista tá lá? Pra quando eu chegar lá com o meu carro, é diferente. Não é que nem os Estados Unidos, né? Que você chega lá, você mesmo vai na bomba. Não. Ele tá ali pra quê? Pra servir o cliente quando vai lá abastecer o carro. Então são, tem o dono do posto de combustível, tem o gerente, tem a equipe de liderança, vamos falar assim. Essas pessoas estão... O dono do posto falou, eu quero, vou ter um posto de combustível. Aí tem a equipe de liderança que está gerindo o posto de combustível. Tem os frentistas, que são a equipe que estão operacionalizando. E tem o cliente. Porque se não tiver gente pra ir lá abastecer, o posto não existe. Se não tiver a equipe de frentistas pra ir lá e fazer aquilo que a gente falou, né? Que você trouxe vários insights maravilhosos pra fazer o encantamento do cliente, o cliente sai do teu posto e vai pro outro. Sim. Mas isso, Renata, não choca muitas vezes com a gestão do posto? Por exemplo, Maurílio, inclusive, falou muito bem isso no episódio anterior. Muitas vezes, esse gestor que hoje está na liderança, ele dormiu o frentista e acordou o gerente. Mas não conflita muito com esse líder que está tocando o posto, está tocando ali a gestão de uma empresa que muitas vezes fatura milhões por ano? Isso não conflita um pouquinho com a realidade dele? Porque, assim, a realidade de um posto de combustível é muito puxada, são muitas cobranças, são metas pra gente bater. Na sua visão, Renata, Kelly e Maurílio, onde entra o papel desse líder, da liderança, pra fazer com que toda essa engrenagem funcione dentro de um posto de combustível? Vamos lá. Primeiro, a gente tem a questão da cultura. Correto. Certo? A cultura da empresa é o que direciona as ações de como tudo vai acontecer, desde a alta gestão até a operacionalização. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente sabe que não é só imposto de combustíveis, tá? Como a Kelly falou, em vários segmentos. Existe cobrança, existe meta, existe uma série de coisas que você tem que cumprir, que você tem que entregar resultado. Faz parte de qualquer negócio. Aí, você tocou num ponto importante. Eu saí da empresa hoje como frentista e hoje cheguei como líder. Na minha percepção, a falha não está no dar oportunidade para esse frentista, mas está em não qualificá-lo para ser líder. Porque, às vezes, exatamente, às vezes você tem um excelente frentista, só que ele tem as habilidades de lideranças necessárias, porque ali ele está interagindo, digamos assim, a gente está nivelado. Eu estou conversando de igual para igual com o meu colega, que também é frentista, e a minha responsabilidade também é igual a dele. Imagine o seguinte, eu costumo dizer da seguinte forma, nós todos aqui, cada um temos o nosso papel. Dentro de uma empresa, cada um tem o seu papel. Todos são importantes. Todos, sem exceção, são importantes. O que muda? As responsabilidades. Então, o dono do posto, ele tem responsabilidade com uma equipe inteira. Essa equipe não é só você. Porque você tem uma esposa, você tem filhos que dependem de você. Então, a responsabilidade dele em fazer aquele negócio dar certo, porque ele tem famílias que dependem daquilo, é muito maior. Mas, a importância das pessoas, ela tem que ser nivelada. Aí eu pego você, que é frentista, que não tem preparo, não tem as habilidades necessárias desenvolvidas, porque todos nós temos habilidades. Umas desenvolvidas, outras que estão ali escondidinhas e que precisam ser externalizadas. E jogam você com o papel de líder. Você não vai saber o que fazer. Você tem que preparar essa pessoa. Aí vem aonde as coisas se chocam. Eu pego uma pessoa que ela tem uma rotina, que ela tem um conhecimento técnico, que ela tem determinadas habilidades desenvolvidas, mas que ela não tem, de repente, habilidade de gestão de pessoas. Ela não tem habilidade de comunicação assertiva. Ela não tem habilidade de gestão de conflitos. E conflito é o que a gente mais tem no posto de combustível. Conflito você tem até com você mesmo, Fernando. Verdade. Você nem precisa ter duas pessoas. Porque se tiver um dia frio, que nem aqueles que a gente teve dias atrás, que você fala, ai meu Deus, eu tenho que levantar da cama, hoje não vou ficar mais cinco minutinhos. Mas tem aquele boleto, não vou trabalhar hoje. Não, mas tem aquele boleto que eu preciso pagar, não eu vou. Você está entrando em conflito com você mesmo. Sim. E aí você pega uma pessoa que não tem esse preparo e joga toda essa responsabilidade dela e cobra que ela dê resultado. Como é que você vai esperar que essa pessoa te entregue resultado, se ela não sabe se autogerir? Como é que ela vai gerenciar uma equipe? Como é que ela vai saber identificar quais são os pontos fortes e os pontos de melhoria daquela equipe? Como que eu falo com o Fernando? Como que eu falo com o Maurílio? Eu tenho que falar com vocês dois a mesma coisa, porém de jeitos diferentes. Maurílio é uma pessoa, o Fernando é outra. Então, como é que você pega uma pessoa sem preparo, joga ela com uma responsabilidade dessa e quer que ela entregue resultados? Aí vem esse choque. É a falta de preparar a pessoa para aquilo. Eu defendo muito a ideia de que, como eu falei, você tem um excelente frentista, se você não preparar ele para assumir uma posição de liderança, você vai ter um péssimo líder. Infelizmente, se você não preparar a pessoa para desenvolver as habilidades necessárias para a liderança, você vai perder um excelente frentista e vai ter um péssimo líder. Infelizmente, é a realidade. Por isso que nós temos hoje, pegando o gancho disso que você falou, muitos gestores que estão fazendo o poço simplesmente funcionar. Não entregando os melhores editados. Exatamente. Ah, o poço está funcionando? Isso. Tá bom. Tá bom. Exatamente. Mas não entrega o resultado do negócio que o negócio propõe. Tanto é que na minha consultoria eu faço um diagnóstico do posto para trabalhar o potencial do posto. Tanto é que alguns clientes, quando eu apresento o diagnóstico, falam que o nosso objetivo vai ser esse. Nossa, mas nós nunca fizemos isso. Mas é o objetivo. É o que nós vamos trabalhar para fazer, para atingir isso. Só que tem que ser através das pessoas. As pessoas em primeiro lugar. E tem muita gente também que está vivendo na própria vida pessoal o que dá para viver e não o que nasceu para viver. Exato. E aí, onde entram vocês duas justamente para tocar nesse ponto como tocou no Silvio também e em mim também no workshop que nós fizemos, para dizer, poxa vida, eu estou vivendo o que dá para viver, mas eu tenho que viver o que eu nasci para viver. Exato. Que é muito mais, isso independente de você que está nos ouvindo agora, e eu não conheço vocês, mas tenho certeza, quem nos colocou aqui nos colocou para viver muito melhor do que nós fizemos hoje. Hoje. E dá para ser melhor. Só que a gente tem que buscar o quê? Conhecimento. Um ponto importante, Maurílio, eu lembro que quando nós estávamos idealizando esse evento, a gente pensou assim, o que a gente vai fazer, a ideia, constituir a ideia, para que seja algo diferente e para que a pessoa saia do básico. Porque quando você fala que a pessoa está apenas vivendo, ela está apenas gerenciando o básico, é porque ela não viveu o extraordinário. E é isso que a gente sempre trouxe, buscar resultados extraordinários. E ainda tem aqueles que nem estão vivendo, estão sendo vividos. É, está levando a vida de um modo automático. Então ela nem sabe exatamente o que ela está fazendo. E aí quando a gente idealizou esse evento, tudo que foi colocado ali foi exatamente direcionado para que a pessoa, ela conseguisse, ou pelo menos a gente desse as condições para ela alcançar esses resultados extraordinários. Autoconhecimento, motivação, a consciência. Quando você falou que você ficou ali, qual que foi a palavra que você usou? Fiquei um pouquinho confuso. Confuso, exatamente. Incomodou. Te incomodou. Te incomodou a consciência. Então, aí nós trabalhamos esses pilares, né? A consciência, como a Renata falou, consciência, motivação e ação. Então é exatamente isso. Tirar a pessoa da zona de conforto e fazer ela pensar como que está a minha vida. Porque o primeiro pilar que nós trabalhamos foi o eu, a individualidade. É trazer a consciência, né? Então, como eu estou, como que está a minha vida, a minha família, minha saúde, meus momentos de lazer. Primeiro liderar a própria vida. É, liderar a si mesmo. Foi o primeiro pilar que nós trabalhamos no workshop. Liderar a si mesmo, olhar para si. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Quando a gente fala em resultados extraordinários, é isso. É você olhar para si a partir desse autoconhecimento, dessa consciência, fazer as mudanças que precisam acontecer. No entanto, que teve um momento ali para as pessoas refletirem e poder escrever ali o que aquela reflexão trouxe. Choro. É, o que a pessoa vai fazer de diferente na sua vida. Veio na mente da sua pessoa. É, porque ali é o momento da pessoa, a individualidade. Deixa eu pensar, deixa eu refletir o que eu preciso melhorar em mim. Beleza, melhorei. Próximo passo. Aí entra a liderança operacional na questão de pessoas, de gente, de equipe, do outro. E aí sim, tudo que foi proposto ali é para que a pessoa saia totalmente da zona de conforto e vá buscar o potencial. Vá buscar aquilo que ela não tem hoje por falta de consciência. Tomou a consciência, está motivada, parte para a ação para buscar esse resultado diferente. E isso é na vida pessoal e profissional. Exatamente. Porque nós somos uma pessoa só. Exatamente. As pessoas falam Não tem vida pessoal e profissional. Exatamente. A vida é uma só. A vida é uma só. Muita gente fala a minha vida pessoal está desse jeito. São áreas. É que nós somos seres sistêmicos. Exatamente. Somos seres sistêmicos. Então é um todo. Eu sou uma pessoa só. Talvez tenha alguma área da minha vida que está desbalanceada. Eu preciso olhar, preciso dar atenção para aquilo. Ok. Eu entendo. Eu tenho a consciência e sei o que preciso fazer. Então tem um processo acontecendo ali. Independente disso, eu tenho outras áreas que eu preciso dedicar o meu foco, a minha atenção para que tudo funcione de uma forma legal. é como se eu fosse uma empresa com vários departamentos. Eu preciso dar atenção para cada departamento. Se tem um departamento, se comercial não está vendendo, como que o financeiro vai pagar as contas? Como que a produção vai produzir? É um ciclo virtual. Então assim, se tem alguma coisa pendente, vai dar problema. Já deu para perceber que o time aqui é de peso. Já deu para perceber, né? Está bugando a tua cabeça? Fica tranquilo. A ideia é essa. Fica tranquila que a ideia é essa mesmo. Renata. Vamos bugar a cabeça do Fernando? Acho excelente. Já que você... Ele também só está perguntando. Agora a gente quer saber. Os telespectadores do canal querem saber. Fernando, conta para nós. Fala um pouquinho você da sua experiência. Está vendo? Você estava lá, você participou, você ficou confuso. É. Conta para a gente das experiências que você viveu lá. Como que foi isso para você? Vai entrar muito naquele contexto que a gente conversou no workshop sobre crenças limitantes. Isso trouxe muito à tona algumas crenças que eu carrego comigo, Renata. Muitas crenças. Boa parte dos inscritos aqui no canal não conhece a minha história fora do posto de combustível, mas eu venho de uma família muito humilde. Hoje o pessoal romantiza muito, fala, ah, eu moro na comunidade. Não, eu morei na favela. Eu cresci numa favela onde, desculpa se eu vou te chocar nesse momento, mas cresci numa favela onde eu tinha praticamente todos os dias, Renata, gente cortada, gente que sofreu algum tipo de acidente, enfim. Você viu o pior da sociedade, né? O pior da sociedade, justamente. Então, isso, querendo ou não, trouxe para a minha vida algumas crenças que me limitava em alguns momentos, né? Inclusive, me limita, Renata, ainda hoje, mas eu tenho aprendido muito com vocês. não, me limita, não. Poxa, limitava, que legal, já mudou. É, porque na verdade, eu entendo, Renata, que é um crescimento diário. É um processo. É um processo. É um processo. Então, quando eu brinquei com você, que na verdade, depois que a gente participou do workshop, me trouxe bastante confusão, mas no sentido do quê? Caramba, peraí. Então, você clareza para você do que estava te impedindo de seguir em frente. Justamente. 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 Então, um dos pontos cruciais para mim, Kelly, foi justamente essa questão de trabalhar suas crenças limitantes. Você que está aí me acompanhando, eu sei que você que está aí na bomba, está na troca de óleo, ou até mesmo você que é gerente. Eu sei que você carrega muitas crenças que você não é capaz de entregar um melhor resultado. Eu sei disso, porque isso já aconteceu comigo, Maurílio. Acredito. Mas a vivência que eu tive com vocês naquele sábado trouxe muitas experiências para mim. Muitas experiências positivas. E também algumas negativas, mas não pelo contexto do workshop, e sim comigo mesmo. Eu comecei a refletir sobre muitas coisas negativas que já aconteceu na minha vida. E que depois que a gente teve esse encontro, eu comecei a refletir sobre muitas coisas. Vida profissional, espiritual, família, vida social, vida financeira. Então, respondendo a tua pergunta, Renata, foi um tapa na cara. Sério? Sério. Foi um tapa na cara. porque eu identifiquei muitos pontos na minha vida que eu preciso melhorar. Muitos. Não são poucos. São muitos. Mas me fez crescer muito depois que eu participei do workshop combustível para o sucesso. Muito, muito mesmo. Mas é um aprendizado. Eu entendo que dia após dia a gente vai crescendo, vai se aprimorando e se conhecendo a si próprio, né? Exatamente. E eu posso te falar uma coisa? Deve. É assim, ó. As pessoas, né? Como alguém aqui comentou, romantizam algumas coisas. Porque assim, gente, olhar para si, não vai pensando que você vai enxergar a sua coisa boa, não. Exato. Porque todos nós temos, eu vou dizer assim, né? Tem um livro que eu li um tempo atrás que ele traz uma crônica que diz assim, todos nós temos o lobo bom e o lobo ruim. Aquele que a gente mais alimenta é o que se sobressai. Todos nós somos seres, como a Kelly falou, nós somos seres sistêmicos. Nós temos as nossas experiências positivas e temos as negativas. Todo mundo, quem nós somos, o que nos construiu foi tudo aquilo que a gente viveu de bom e de ruim. Não é só você. Eu tenho isso, a Kelly tem, Maurílio tem. Você que está aí também tem. Todos nós temos. Então, quando você olha para si, você não vai olhar só as coisas boas. Você vai olhar as experiências ruins também. O que também é bom faz a gente sofrer, né, Kelly? Faz a gente sofrer. Dói, dói. Só que mostra para você por que aquilo te machucou, por que aquilo dói em você. É uma forma de você trabalhar aquele trauma, digamos assim. Correto. Naquele trauma da alma, aquele trauma emocional que você desenvolveu. Então, isso te ajuda a trabalhar isso também. E fazer autoconhecimento, as pessoas não gostam de trabalhar autoconhecimento, que como a Kelly falou, gente, é essencial para você ter sucesso. E sucesso não é só sucesso financeiro, é sucesso de felicidade, de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde mental, de emocional, de espiritual. É você ter sucesso em todas as áreas da tua vida. Você precisa olhar para si. E você vai enxergar o lobo bom e o lobo ruim. Você vai ver isso. E precisa ter coragem. Mas é mais legal empurrar para debaixo do tapete, fingir que eu não estou vendo, do que resolver aquilo e ser feliz. Encontrar o resultado extraordinário, eu vejo muito nisso, aproveitando a sua fala, Renata, que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar essa questão do lobo mal e o lobo bom. Isso. E muitas vezes ela está alimentando mais o mal. Não que são pessoas, você que está nos ouvindo, não leve a mal. Ninguém é pessoa do mal. Mas muitas vezes a gente, no estado que a gente se encontra, a gente acaba alimentando o lobo mal. Aí a gente não prospera, não muda. e a gente fica começando a transferir, terceirizar a culpa do que a gente está deixando de fazer, que a gente não prospera. E quando a gente fala em prosperidade, não é dinheiro, é o que a Renata acabou de falar. Exatamente. Tem muita gente que mora debaixo da ponte e é próspero, está feliz, tem a felicidade. Exatamente. Eu conheço pessoas que vivem, assim que você fala, é família, com casal, com filhos, que vive de aluguel com um salário mínimo e vive muito melhor do que quem ganha 10 mil reais por mês. Eu conheço, já vi essas duas situações e falei assim, caramba, por que isso? Mas porque está ali a mentalidade, o senso de merecimento, o senso de prosperidade. E gente, tem uma outra coisa também. Tem o nosso propósito, aquilo que você busca, aquilo que você quer. Exatamente. Porque, venhamos como venhamos, tem gente, vai ter um cara que vai entrar, que ele tem todo o potencial para ser um excelente líder dentro daquele poço, seja como gerente, como coordenador, como supervisor. Só que ele está feliz com aquele, aquela estado que ele está ali. Financeiramente, para ele está legal. A responsabilidade para ele está legal. Ele olha e fala assim, o quê? Eu vou querer descascar esse abacaxi? Estou fora. Exatamente. E está errado isso? Não, não está. O fato de eu querer ir mais longe não quer dizer que você tem aqui também. Exatamente. A gente tem que respeitar a escolha daquela pessoa. Por mais que eu olhe para você e fale assim, cara, você tem condições de ir longe. A pessoa tem que querer, né? Ela tem que querer. Acima de tudo. Quem vai caminhar é a pessoa, você não vai caminhar por ela. E às vezes, Maurílio, ela está ali e ela é excelente no que ela faz justamente por isso, porque ela quer, é uma escolha, ela escolheu fazer aquilo, ela quer fazer aquilo. E vão ter pessoas que vão fazer excelentes trabalhos, porque ela quer fazer aquilo e porque ela quer ir mais longe. Então, ela entende que ela tem que ser boa em tudo que ela fizer, porque isso vai levar ela degrais acima. Sabe um ponto importante, Renata, que você estava falando, nós comentamos aqui sobre a importância da continuidade no processo. Isso. E dentro do desenvolvimento das lideranças, existe algo chamado PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual. E lá existem uma série de ferramentas que o profissional utiliza para ajudar no desenvolvimento do colaborador nessa questão da liderança. Uma das ferramentas, inclusive, na hora que você estava falando, Fernanda, até lembrei de você, são as âncoras de carreira, que é exatamente o que vai ancorar e o que vai te dar o conhecimento daquilo que realmente é importante e ajuda a construir o propósito. Exato. Então, assim, todos nós aqui passamos por transição de carreira, Maurílio, eu, a Renata e tudo mais, e assim, a gente passou por esse conflito e agora, até onde é o meu propósito? Em breve, o Fernando... Não, ele já está passando. Ele já está passando, né? Ele está no processo. Está no processo. Ele está no conflito. Transição de carreira. E aí, Fernando, o que acontece? Tem o propósito, que é algo que vem com a consequência, mas tem todo esse processo que se passa e aí existem algumas ferramentas, seja para o indivíduo e para o empreendedor, seja para o colaborador no desenvolvimento de lideranças, aonde elas vão auxiliar e trazer essa informação, sempre em relação ao autoconhecimento. As âncoras de carreira é uma ferramenta para autoconhecimento profissional. Então, o que me ancora? É liberdade, é estabilidade, é senso de merecimento, é salário, é os benefícios, é a flexibilidade. Então, diante disso, eu vou mapear o que de fato é importante para mim. Então, eu vou ter ali, por exemplo, cinco valores essenciais que são as minhas âncoras e é naquilo que eu vou me fortalecer. Então, ok, eu sei que para mim o que é inegociável é estabilidade, é liberdade, é flexibilidade, mais uma série de coisas. Ok, o que eu vou fazer diante dessa informação? Aonde eu estou? Está vinculado com os meus valores, com as minhas âncoras de carreira? Não está? O que eu posso fazer? Se eu tenho algo a fazer, eu crio um plano de ação. O que acontece muitas vezes também é as pessoas quererem fazer transições de maneira muito rápida, sem planejamento, sem estratégia. Sem entender também, né? Sem entender, e isso até dentro da empresa. Por isso que existe o PDI, o Plano de Desenvolvimento, o Programa de Desenvolvimento Individual, que vai preparar a pessoa para fazer essa transição dentro do organograma da empresa, dentro da hierarquia da empresa. Então, ah, ele é frentista, eu tenho a intenção de colocá-lo como líder, então deixa eu fazer um PDI, ali vão ter várias ferramentas que eu vou utilizar para desenvolver e preparar ele para a liderança. Ah, eu sou uma profissional que estou em conflito, eu estou trabalhando no CLT e quero desenvolver um trabalho que está relacionado com o meu propósito, então deixa eu fazer um programa de desenvolvimento para eu entender quais são os meus valores essenciais, quais são as minhas âncoras de carreira e a partir disso eu construir um planejamento. Não fazer uma mudança bruta, sem estratégia, sem planejamento, a transição feita de forma correta, ela exige esse planejamento, essa organização, essa consciência, porque quando a gente toma uma decisão impulsionada, a chance dela dar certo é mínima, então tem que acontecer um planejamento de forma estruturada, de maneira certa, para que as decisões elas sejam ali as mais corretas dentro daquilo que você procura. Aí tem aquela coisa que a gente mais escuta. Sim. Mas eu vou gastar dinheiro. Aham. Né? Exatamente. Que a gente chama de investimento, a empresa chama de custo, mas eu vou gastar dinheiro, vou treinar o Fernando, aí daqui a seis meses o Fernando vai embora. Eu vou fazer isso, Kelly? Eu vou criar todo esse processo, eu vou... Vai falar ele para o concorrente? É, eu vou trabalhar para o concorrente. Aí eu te faço uma pergunta. Você prefere ter um cara entregando os resultados extraordinários para você por seis meses ou ter o cara entregando resultados medianos ou baixos por um, dois, três anos? E aí, revendedor? O que você prefere? Fica a interrogação aí. Pegando um gancho no que vocês falaram muito sobre essa questão de cultura, que falamos bastante aqui de cultura, eu acho que essa questão de cultura envolve também um pouco essa parte de sucessão também, né? Sim, exatamente. Porque assim, nós temos que pensar que nós somos seres finitos. Sim. Mas que os negócios, eles podem se perpetuar. Quantas marcas a gente vê que existem há 20, 30, 50, 100 anos, 150 anos? Sim. Alguém começou essa marca lá atrás? E muitos negócios que a gente vê que foram marcas famosas, potentes e que vinham para uma gestão. Aí aquela gestão partiu, quem assumiu afundou o negócio. Por quê? Antigamente passava-se de família, né? E não tinha esse preparo. Quando você faz essa preparação, tá, eu quero me aposentar, eu tenho um negócio, eu quero me aposentar, vou falar de mim, né? A Kelly não tem filhos. Eu tenho filhos. Meus filhos não têm nada a ver com o meu negócio, não tem a habilidade deles, assim, o interesse deles. Você não tem sucessor direto. Eu não tenho sucessor direto, exatamente. Então eu já tenho que pensar, vai chegar, eu vou querer trabalhar até 60, 70, 80 anos? Não. Vai chegar uma hora que eu quero também curtir tudo isso que eu plantei, né? E que eu tô colhendo. O que que vai acontecer com o meu negócio? E aí? Então eu já tenho que pensar em preparar alguém. A Kelly vai ficar um bom tempo, ainda, graças a Deus. Todos nós, né? Todos nós. Não, eu vou me aposentar, ela vai continuar, né? Ah, sim. Mas assim, eu tenho que pensar em preparar alguém pra assumir esse negócio e pra que o negócio continue sendo tão bom quanto ou até melhor. porque aí, de repente, eu pego uma pessoa e a galera jovem de hoje em dia, vamos combinar, né, gente? O que que é o pessoal jovem, gente? Que mente aberta, né? Facilidade com tecnologia, vem com ideias totalmente disruptivas, que às vezes você não tá nem pensando, nem esperando aquilo, vem com uma outra cultura, digamos assim. Então o que que eu posso aproveitar disso? mas também vem com a imaturidade. Exato. Como que eu trabalho essa pessoa? Como que eu preparo ela pra assumir? Porque venhamos, convenhamos. Você, aí cai naquela questão que a gente falou, eu pego um frentista que anoiteceu, o frentista amanheceu, líder. Com o sucessor, a mesma coisa, Maurílio. Eu pego uma pessoa que até então a responsabilidade é até aqui e do nada cai no colo um negócio com tantas responsabilidades que a gente sabe que ser empresário exige. Então eu tenho que a importância pro teu negócio continuar prosperando e se perpetuar tão bom quanto e melhor é você preparar a pessoa que vai substituir a tua gestão pra dar continuidade no trabalho. Isso é essencial e nós fazemos isso também, viu gente? Sim. Deixa eu tentar aqui. Sim, Fernando. Eu queria até aproveitar aqui, Renata, e te fazer uma pergunta. É possível ser feliz num ambiente de trabalho? É possível ter motivação num ambiente de trabalho? Você sabe o significado da palavra motivação? Você sabe? Eu sei, mas eu gostaria que você falasse pra nossa audiência. Sei. Eu ouvi você, já aprendi com você. Eu aprendi com você também. Pronto, pronto. Não vale, vocês estão colando. Compartilhe, por favor. Vamos compartilhar. Olha só, motivação. É o conjunto da palavra motivo mais ação. Motivação. Então, eu tenho um motivo para agir. A gente sempre vai voltar no autoconhecimento. Sempre. Entendeu? Por que ele é importante? Por que você levanta todos os dias da cama pra ir trabalhar? É uma pergunta, viu gente? Ah, desculpa. Eu tenho vários motivos. Me dá um, pelo menos. Um, família. Minha família. Minha família. Meu filho e a minha esposa. Então, quer dizer, se você não sair da tua casa pra ir trabalhar, o dinheiro não vai entrar e você não vai ter como gerir a tua família. Concorda? Então, você tem um motivo que te faz agir. e todos nós temos vários motivos. Nós temos vários motivos para a ação. Então, você tem os motivos que são aqueles motivos como você falou, familiares. Eu penso nas pessoas que dependem de mim, financeira, física e emocionalmente. Eu tenho o negócio que precisa de mim. Eu tenho famílias que trabalham comigo que dependem do meu negócio. a gente tem uma série de coisas e eu tenho aqueles motivos que são meus como a Kelly falou. Aqueles que são únicos que são seus. E muitas vezes a pessoa olha e fala assim, tá, mas eu acho o tablet é só um telefone gigante. Pra mim não tem o menor valor. Eu olho e falo assim, é um telefone gigante que vai dar até trabalho pra segurar, mas trabalhoso. Aí você olha e fala, não, Renata, mas aqui eu consigo ter a ferramenta como o Gabriel falou. Só que eu coloco um tecladinho aqui, é como se fosse um computador num tamanho menor que me entrega tudo. Ele tem um ponto de vista, eu tenho outro. O que é importante pra mim, necessariamente não é importante pra você. Então, quando a gente olha, sabe aquilo que eu falei assim, tem muita gente que tá sendo vivida, às vezes você está agindo em prol de tudo que acontece ao teu redor. Você está agindo em função da tua família, dos teus amigos, do que as pessoas vão dizer se você falar assim, né, você tá louco, mas você vai pedir demissão de uma empresa que você trabalha há 30 anos e vai abrir um negócio, mas você tem estabilidade, mas você tem, as pessoas podem olhar pra você, aí você às vezes fica inibido pensando no que os outros vão dizer. Exatamente. Então, às vezes você vai sendo vivido. E por que que você não vive resultados extraordinários? Por que que você não vive, Maurílio, aquilo que você falou, o melhor que eu vim pra viver? Exato. Porque eu não olhei pros meus motivos, pra aquilo que faz sentido pra mim. E nós, como seres humanos, nós precisamos, e a motivação, ela é algo intrínseca, ela está dentro de você. Eu posso contribuir pra que você se sinta, olha, presta atenção, pra que você se sinta motivado. Mas eu não sou capaz de motivar você. A única pessoa capaz de se motivar é você mesmo. Porque só você sabe aquilo que realmente é importante. Só você sabe aquilo que bate ali no teu coração e faz, sabe, ele acelerar pra ser mais forte e falar assim, sabe aquilo que a gente conversou nos batidores que você falou, nossa, eu me senti realizado, uau, uau, uau. Isso. É isso, é esse motivo que te leva a agir. Então, pode ser vários. Ai, eu trabalho, vou trabalhar duro, eu tenho um motivo, eu tô com 18 anos agora, gente. E eu decidi que eu vou trabalhar até X tempo da minha vida. Dali pra frente, eu sei que eu não vou conseguir deixar de fazer nada, mas eu quero tirar muito o pé do acelerador. Então, pra eu cumprir essa minha meta, uma meta pessoal minha, eu preciso criar, né, como a Kelly falou, eu tenho um plano aí pra que as coisas aconteçam, porque dentro disso eu coloquei, eu quero estar financeiramente aqui, que dinheiro não é tudo, ele é importante, ele é importantíssimo, mas ele não é tudo, tem outras coisas que realmente o dinheiro não compra, eu tenho que estar financeiramente aqui, o negócio tem que estar nessa fase, eu tenho que ter o meu sucessor, né, que eu não vou contar pra vocês logo de cara. Não vamos contar aqui a Kelly, ou pra quer dizer, mas enfim. Então, por que que eu faço tudo que eu faço hoje? Porque existe um motivo, eu tenho uma motivação que tá dentro de mim, e que me faz agir, que me impulsiona a fazer ações, porque eu sei que se eu não fizer, o resultado não vai chegar. Sem dúvida. Exato. Gente, olha que conteúdo valioso que você pode trazer pra sua revenda. Tô com um time aqui de especialistas que podem alavancar, podem não, vão alavancar o teu negócio. Então, vou até aproveitar aqui, Maurílio, e vou deixar aqui na descrição desse vídeo, os contatos, Maurílio, Renata, Kelly, pra você entrar em contato com o pessoal e trazer, de repente, até workshop, né? Com certeza. Pra uma rede de postos. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra você entrar em contato com esse pessoal e levar todo esse conhecimento pra tua revenda. Kelly, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Vamos falar sobre inteligência emocional? Vamos falar. A vida do frentista é muito corrida. A vida do frentista é uma loucura. Imagina. São muitas pressões que esse frentista enfrenta no seu dia a dia. Ele tem que atender o cliente bem. Ele tem que ter agilidade no seu atendimento. Ele tem que entregar resultados. Sim. E muitas vezes, esse frentista, ele pira. Como lidar com esse turbilhão de pressões, de emoções no nosso dia a dia? A inteligência emocional pode auxiliar o frentista a lidar melhor com essas pressões do dia a dia num posto de combustível? Pode, com certeza. A gente sempre vai, de um certo modo, acabar voltando no autoconhecimento, né? Porque a inteligência emocional, querendo ou não, ela faz parte desse desenvolvimento. Mas quando a gente isola isso e pega apenas a inteligência emocional, o que a gente consegue perceber? que as pessoas que conseguem desenvolvê-la têm mais facilidade de lidar com as circunstâncias adversas. Só que, claro, que pra pessoa conseguir desenvolver isso, ela vai precisar olhar pra si. Por quê? Ela vai entender quais são os seus gatilhos, os seus estímulos. Então, por exemplo, o que tem que acontecer dentro do meu dia a dia pra me tirar do sério? Pra que eu fique irritado, pra que, de repente, eu acabe falando um pouco mais, num tom mais agressivo com uma pessoa, pra que eu fique um pouco mais irritado e cabe, sei lá, de repente, fazendo alguma coisa que não é legal. Vai me trazer uma consequência negativa. Então, a pessoa precisa se conhecer. A partir do momento que ela entende quais são os seus gatilhos, ela começa a se mapear, ela começa a se observar. Então, por exemplo, se ela sabe que se chegar um determinado cliente pra ser atendido, aquele mesmo cliente que sempre vem, que a pessoa já entendeu que aquele cliente tem um perfil um pouco mais difícil, é uma pessoa que sempre tá com pressa, uma pessoa que, às vezes, não fala nem bom dia e ele tem que ali atender com toda a gentileza, com todas as questões ali pra ser, né, um atendimento de excelência, se ele não tá no bom dia, a partir do momento que ele entende que, opa, o que vai acontecer dali pra frente, não importa, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Mas se ele não tem essa percepção, ele pode se deixar levar por aquela situação e acabar reagindo. Então, a emoção, ela é uma reação. É uma reação que vem devido a alguma circunstância. Por isso que a pessoa precisa entender quais são os seus gatilhos. E a gente volta no autoconhecimento. Então, por exemplo, o que me tira do sério? O que vai me fazer, de repente, brigar com o meu chefe, chegar em casa irritado, brigar com a minha esposa? Ah, tô sendo pressionado. Ah, é resultado. Ah, é um cliente que falou mal comigo. Então, começa a mapear isso. Começa a observar o que te tira do sério. E a partir desse momento, a partir da consciência que você tem, você começa a mudar os seus comportamentos. Então, ah, quando o meu chefe vem me cobrar, acontece isso. Então, eu vou mudar a forma de agir. Eu não vou mais reagir dessa forma. Eu vou reagir de uma forma diferente. Só que ele não consegue fazer isso se ele não se observar. Não se conhecer. Não se conhecer. Ele pode pegar um caderninho e começar a notar qual é o comportamento dele diante dessa situação. Só que assim, também tem uma outra questão, né, ô Fernando? Às vezes, a pessoa não tem a consciência. Então, às vezes, isso pode vir de um feedback. Às vezes, o líder dá um feedback para ele e a partir desse feedback, que é uma coisa também muito importante, porque às vezes, as pessoas recebem feedback e já enxerga como algo ruim. Ah, tá me criticando. Levou para o coração. Levou para o emocional. Tá me criticando. Mas, na verdade, não. Pondera. O que é essa crítica? O que é esse feedback? Será que realmente eu fico tão nervoso quando tais situações acontecem? Será que realmente isso está acontecendo comigo? Deixa eu me observar. E, às vezes, é nessa observação que ele consegue entender que ele não está tendo o controle emocional em determinadas situações. Então, às vezes, vem da auto-observação, que é uma coisa um pouquinho mais difícil de acontecer, e, às vezes, vem de feedback de pessoas. Às vezes, ele chega em casa e a esposa fala para ele, nossa, mas você tem chegado tão nervoso, tão estressado, eu quero conversar, quero contar como que foi meu dia e você não abre espaço para falar. Quando eu vou comentar com você, você fala que o seu dia foi cansativo, que você não quer conversar e fala alto e grita e xinga e a gente não consegue conversar, não consegue dialogar. Então, ele está recebendo um feedback. Às vezes, ele não está o quê? Conseguindo o teu domínio emocional para lidar com as circunstâncias da vida. E problemas sempre vai ter. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Então, é assim, é realmente se observar, entender quais são os seus gatilhos, quais são os estímulos que levam essa pessoa a ter uma reação não muito legal e, a partir disso, começar a mudar seus comportamentos. Só que a pessoa precisa se observar, entender quais são esses estímulos e ver os prejuízos. Correto. Ela precisa ter a consciência de como que aquilo prejudica a vida dela. Porque se ela não enxergar os prejuízos, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Show de bola. Muito bem. Que aula, hein? Que aula, hein, pessoal? Meu Deus do céu. Só de fazão. Eu quero. Pois não, Renata. Eu vou pegar esse gancho do que a Kelly falou e vou falar assim, ó. Pois não. O que um posto de combustível vive? Do que ele vive? De venda. De várias situações, mas... De venda. Ele vende combustível, ele vende óleo, ele vende algumas coisas, né? Quem que é a pessoa que tá na linha de frente vendendo? Claro. Hoje é o vendedor de pista, o frentista. É o frentista. Olha só. Observa a importância de trabalhar as habilidades comportamentais desse cara. Porque assim, ó. Dentro de uma rua, quantos postos de combustível você tem? Vários. Aí eu te faço uma pergunta. No mundo como hoje, existe uma concorrência onde você tem a gasolina aqui e ali é gasolina, é etanol, eu compro óleo aqui e também compro lá. Qual que vai ser o que vai diferenciar, o que vai me fazer ir pro teu posto e não ir pra concorrência? Olha, que aula, hein, Maurílio? Deixando o ar e isso pro pessoal pensar bastante. Uma reflexão. Uma reflexão. Uma boa reflexão. Uma boa reflexão mesmo. Quem é o cara responsável por me encantar quando eu encostar naquele posto porque quem é a pessoa com quem eu vou ter contato? Quem é que vai ser responsável por fazer o encantamento do cliente quando eu chegar lá pra abastecer? Proporciona felicidade. frentista. É. Então, percebe a importância das redes investirem nessas pessoas, nas competências socioemocionais dessas pessoas porque são eles que estão lá na linha de frente. Perfeito. E essas pessoas, elas precisam ter toda essa base. Exato. Aí, por que que precisa, além de investir no frentista, também precisa investir na liderança? Porque como a Kelly falou, às vezes ele, naquele turbilhão que ele vive ali, a gente tem as nossas demandas na nossa área pessoal da vida, a gente tá lá no posto, aquela correria, cobrança, não sei o quê. Quem que pode ser a pessoa que identifica que algo não está bacana e que vai dar um feedback e que vai orientar essa pessoa? É o líder. Exatamente. Então, quando a gente fala do Workshop Combustível para o Sucesso, nós estamos preparando a tua liderança pra fazer a gestão dessas pessoas pra que eles, em conjunto, frentistas e líderes, entreguem pro seu posto resultados extraordinários. Fantástico. Que coisa, hein? E só, Fernando. Pra mim, isso aqui tá sendo uma aula. Uma aula, cara. Pelo amor de Deus, não esperava tudo isso. Como eu disse, no meio da nossa gravação. Me surpreendeu. Bugou a minha cabeça. Bugou a tua aí. A minha foi bugada. Gente, tá acabando. Ah, que pena. Nem combinamos do ar. Passou muito rápido. Tá terminando, pessoal. O tema é tão bom que inclui, né? Renata, puxa. Que aprendizado com você. Muito obrigado. Fernando, eu que agradeço imensamente a oportunidade de nos revermos depois do Workshop e ter esse feedback. Primeiro, esse bate-papo maravilhoso que esse canal é sensacional. depois que a gente te conheceu, a gente começou a te acompanhar. Que legal. Sim. E vou confessar, não tivemos oportunidade de conversar sobre isso, né, Maurílio? Sim, sim. Mas aprendi muito naquele podcast que você teve aqui com o Fernando também. Sim, muito bom. É, porque é uma área, assim, vocês estão tão inseridos nela e a gente tá chegando quase que agora. Sim. E aí a gente pega a bagagem de vocês e aprende tanta coisa. Mas tenho aprendido muito com você, Renata. É uma troca. Ah, é uma troca. É uma troca. É uma troca com você, Kelly. Muito com o Maurílio. É uma troca. Tenho aprendido muito com todos vocês. É uma troca. É um ciclo virtuoso. Exato. E é um privilégio mesmo pra gente estar aqui podendo falar um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento. Ajudar pessoas. Do workshop que, inclusive, nós estamos gravando aqui em Campinas. Correto. E uma das próximas edições muito em breve vai acontecer aqui. Então, se você tem uma rede de postos aqui na região de Campinas, fica ligadinho porque em breve vem novidade aí, mas as vagas são limitadas. E cita aí Santos também. né? E Santos também. Baixada Santista também. Estamos indo pra lá muito em breve. E já tem gente querendo levar a gente pra outros estados. É só entrar em contato que a gente vai também. Com certeza. Maurílio, quero te agradecer aqui publicamente por ter trazido a Kelly, a Renata pra abastecer o conhecimento aqui dos nossos inscritos aqui no canal. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Maurílio. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui ajudando pessoas e a gente enriquecendo também o nosso conhecimento aqui. Sim. Abastecendo o nosso conhecimento. Combustível para o sucesso. É só. É bacana. É. A revenda precisa desse pessoal aqui. Precisa. Você gestor aí que está com dificuldade nas vendas, no atendimento, na liderança, olha só, entre em contato com o Maurílio. vou deixar os contatos aqui, como eu disse anteriormente. Tenho certeza absoluta que esse time aqui vai fazer a coisa acontecer no seu negócio, na tua revenda. É isso aí. Vamos impactar. É uma pergunta que o pessoal tem feito bastante para a gente. É assim, acho que por conta do nome, né, combustível para o sucesso, está muito relacionado ao segmento de combustíveis. Ele foi desenvolvido para isso, mas várias pessoas têm entrado em contato e falaram, mas é só para posto de combustível? Não. a gente tem ele formatado para outros segmentos também. Outros negócios. Sim, exatamente. Padaria, farmácia, o que for. Renata, o pessoal que queira conhecer um pouquinho do teu trabalho, você está nas redes sociais? Sim, estou nas redes sociais, tem o meu perfil pessoal que eu trago um pouco de empreendedorismo feminino, que é o arroba remazieiro e tem o perfil da Intense Soluções onde a gente fala realmente de liderança, de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de negócios que é o arroba Intense Soluções. E você Kelly? Bom, eu estou também como kelly s.baptista é o meu Instagram pessoal, eu tenho agenda de atendimento terapêutico também, lá tem um pouco de conteúdo, tem algumas lives inclusive para a mulherada, tem lá estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos também, que se aprofundam no autoconhecimento feminino e o Instagram profissional arroba Intense Soluções. E você Maurílio, como que o pessoal te acha? Caramba, olha só aí Fernando, que coisa né? Muito fácil, muito fácil, Instagram maurilio.berbel está lá, lá tem todos os meus contatos também, outros trabalhos que a gente vem realizando aí também, seja do workshop, treinamentos, os nossos podcasts também, está lá também, só entre em contato que a gente se comunica. É isso aí, e para quem quiser também acompanhar um pouquinho mais do conteúdo que é específico do workshop, nós também temos a rede social que é arroba combustível para o sucesso. Vou colocar inclusive na descrição desse vídeo aqui. Segue a gente. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz quando o Maurílio trouxe essa notícia para mim, dizendo o seguinte, Fernando, vou trazer a Renata, vou trazer a Kelly para levar um pouco mais de conhecimento lá para o teu canal, fiquei muito feliz, obrigado mesmo. Nós que agradecemos, foi maravilhoso, obrigada pela oportunidade. O convite também, estaremos, nós vamos nos encontrar em breve, que nós vamos estar juntos na semana que vem na Expo Postos. na Expo Postos, bem lembrado. Nós vamos lá estar no stand do meu posto, do APP meu posto. Nossos parceiros aí, meu posto, nos veremos lá. Dias 12, 13 e 14. 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. Ou 10, 11 e 12. Confundi agora. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Da semana que vem, setembro. Perfeito. Então, muito obrigado pela tua audiência. Muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que o mais rápido possível iremos responder a sua dúvida. É isso. Escola do Frentista, aqui você abastece o seu conhecimento. Obrigado, pessoal. Obrigada. Gratidão, viu? Obrigada. Maravilhoso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.